Os Três Mosqueteiros Os Três Mosqueteiros é um romance histórico escrito pelo francês Alexandre Dumas. Inicialmente publicado como filhetino jornal desse éclito de março a julho de 1844. Foi posteriormente lançado como livro, ainda em 1844, pelas edições Baldred, e reeditado em 1846 por J. B. Félens e L. P. de For com ilustrações de Vivante Ponce. É o volume inicial de uma trilogia, com base nos importantes factos do século XVII francês, dos reinados dos reis Luís XIII e Luís XIV e da regência que se instaurou entre os dois governos. O título previsto inicialmente seria Atos, Portes e Eremis, mas foi alterado para Os Três Mosqueteiros por Sugestão de Desenuires, encarregado da secção de folhetins do século. Para quem o título evocava aos leitores Astrês Moeiras da mitologia grega, Parcas, na mitologia romana. Dumas aceitou este último título notando que seu absurdo. Já que seus heróis são ao todo o quatro, contribuiria para o sucesso da obra. Resumo. Este livro conta a história de um jovem de vinte anos, proveniente da Gasconha, de Artagnan, que vai a Paris buscando-se tornar membro do corpo de elite dos guardas do rei, os Mosqueteiros do rei. Chegando lá, após acontecimentos similares, ele conhece três Mosqueteiros chamados os Inseparáveis. Atos, Portes e Eremis. Juntos. Os quatro enfrentaram grandes aventuras a serviço do rei da França, Luís XIII, e principalmente, da rainha, Ana de Áustria. Encontraram seus inimigos, o cardeal Richelieu e os seus guardas, além de Miladie, uma bela mulher a serviço de Richelieu, que já foi casada com Atos. Essa lista também inclui os Hugnotes e os ingleses, inimigos da coroa francesa. Com seus numerosos combates e suas reviravoltas romanescas, os três Mosqueteiros é o exemplo típico do romance de capa e espada. Resumo detalhado. A chegada a Paris. Na primeira segunda-feira do mês de abril de 1625, o burgo de Méonvi e o jovem d'Artagnan, que pretende entrar para a companhia dos Mosqueteiros do rei. Ser humilhado por dois desconhecidos, na verdade agentes do cardeal Richelieu, Roussefort e Miladie do Inter. Roussefort lhe confisca uma carta de recomendação escrita por seu pai para Monsieur de Treville, capitão dos Mosqueteiros do rei. Já em Paris, mesmo sem a carta, d'Artagnan apresenta-se ao Monsieur de Treville, que não pode-lhe prometer um lugar na companhia. Saindo da entrevista, em perseguição a Roussefort, arrustado logo que havia reconhecido da janela, d'Artagnan provoca contra a sua vontade três Mosqueteiros para um duelo. Ao esbarrar no ombro de Atos, ao se enrodilhar no boulder e a de portes e ao apanhar do chão um lenço que comprometia Aramis. Mas os duelos estão proibidos. Felizes por flagrar os Mosqueteiros em delito, os guardas do cardeal intervêm no momento em que d'Artagnan cruzava ferros com o primeiro oponente. Os Mosqueteiros recusam-se a entregar as armas e d'Artagnan junta-se a seus ex-adversários para aumentar suas forças. Depois de um combate intenso, em que os guardas são derrotados, os quatro jovens trocam votos de amizade, são recepidos pelo rei Luís XIII, que, a princípio, pensa puni-los por instigação de Richelieu. Ao tomar conhecimento dos fatos e movido pelo grande carinho que têm por seus Mosqueteiros. O rei os perdoa e ainda entrega quarenta pistolas, antiga moeda francesa, para d'Artagnan que entra como cadete para a guarda de M.D. Sartes. O vestido da rainha O jovem d'Artagnan apaixona-se pela esposa de seu senhorio, Constance Bonacieux, a rumadeira da rainha. Ana de Ástria e salva-a de ser capturada por Rochefort. Reconhecida Constance revela ao Mosqueteiro que Richelieu procura comprometer a rainha, revelando a relação de amizade que a mesma nutre pelo duque de Buckingham. Favorito do rei Carlos I da Inglaterra A rainha, por intermédio de Constance. Envia d'Artagnan a Londres para recuperar alguns ferretes de diamantes que ela havia oferecido imprudentemente ao duque. Com efeito, instigado pelo cardeal. O rei Luís III havia pedido que a rainha aparecesse com a joia no próximo baile a erteza que a rainha não pudesse obedecer. Richelieu havia encarregado Milad e do Inter de subtrair dois dos ferretes de posse de Buckingham. D'Artagnan parte para a Inglaterra com seus três companheiros e seus lacaios. Deixa pelo caminho Portos, em luta com um bêbado, aramis, ferido no braço, e por fim a Atos, acusado de ser falsário. Ele atinge enfim a Inglaterra com um salvo conduto roubado ao duque de Huardes. Amande de Miladie, o duque de Buckingham, ao tomar ciência do complô contra a rainha de França. Aceita-lhe dar os ferretes e ordena a seu joalheiro pessoal que fabrique dois ferretes novos para substituir as joias roubadas por Miladie. D'Artagnan volta à Paris a tempo de salvar a rainha. O cerco de La Rochelle Após o baile, Constance desaparece, raptada por ordem de Richelieu que consegue a neutralidade de seu marido. D'Artagnan põe-se à procura de seus amigos. Deixados na estrada para Inglaterra, antes de partir em busca de sua amada. Encontra Portos ferido no tornozelo e em seu orgulho. Aramis prestes a entrar para um convento, consegue dissuadir-o graças a uma carta de Madame de Chavreuse, e, por fim, há descrevado por dívidas de jogo. Os quatro amigos voltam a Paris onde M. de Treville os notifica de que devem preparar-se para juntar-se aos exércitos do rei no cerco de La Rochelle. Ele ainda anuncia a D'Artagnan que o rei lhe concederia um lugar no regimento dos mosqueteiros após o cerco. Durante os preparativos para a partida, D'Artagnan reencontra Milady e seu cunhado, Lorde do Inter, que provoca para um duelo. Desistindo do duelo, ele consegue uma entrevista com Milady, a quem corteja. Obtém seus favores e descobre que a dama fora marcada a ferro em brasa com uma flor de lix. A furiosa por ser desmascarada, Milady tenta por duas vezes assassiná-lo. Em La Rochelle, Atos, Portes e Eremis encontraram-se com o cardeal Richelieu ao cair da noite e aceitam escutá-lo até a um albergue. Intrigados, os mosqueteiros demoram-se e descobrem que o cardeal aguarda Milady, a quem carrega de matar o duque de Buckingham, em troca. Ele lhe dará uma autorização em branco para assassinar D'Artagnan sem correr o risco de ser encarcerada na Bastilha. Atos reconhece a Milady e sua esposa repudiada. A Ana de Bale, ele toma o papelaria para escapar à vigilância dos agentes do cardeal. Os mosqueteiros tentam uma ação heroica em defender um bastião avançado, o único local seguro para discutir a gravidade da situação e tomar suas decisões. Lá encontram-se sós, sob fogo inimigo apenas com seus quatro lacaios. Uma vez D'Artagnan informado dos últimos acontecimentos, os quatro decidem escrever ao Lorde do Inter para revelar a verdade sobre Milady. Em seguida, decidem perguntar à rainha. Por intermédio de Mede Chavreuse, onde se encontra Constance Bonacieux. Decedido o plano com todo segredo, os mosqueteiros deixam o bastião e voltam para o acampamento onde são acolhidos como heróis. De volta à Inglaterra, Milady é detida como prisioneira por seu cunhado. Ela, no entanto, seduz seu carcereiro, John Felton, convence-o a assassinar o duque de Buckingham e volta para a França. Lá, por coincidência, refugia-se no convento das Carmelitas, onde já se encontra a escondida Constance, descobrindo a ligação entre a jovem e D'Artagnan. Milady a mata no momento em que este chega para buscá-la, na companhia de Atos, Portes e Eremis. Ajudados pelo Lorde do Inter e pelo Carrasco de Lille, irmãos de duas vítimas de Milady. Os mosqueteiros capturam a assassina em Hermann Tiers e a submetem a um simulacro de julgamento. O verdito é unânime, culpada. A sentença, a pena de morte, da qual se encarrega o Carrasco de Lille. Os mosqueteiros voltam para Paris, onde D'Artagnan é promovido atonente pelo cardeal com quem se reconcilia. Bate-se em duelo com Rochefort e acaba igualmente por reconciliar-se com ele. Fim do resumo. Obrigada. Obrigada.